Juízes, capítulo 2 E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse, Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos dos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos ancianos, que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, em Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. E sepultaram-no, no termo de sua herança, em Timnatieres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Por canto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Staroth. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Contra o Senhor tinham falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém tão pouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles assim não o fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa do que os oprimiam e atrigiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam, mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos a minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amém.